Toda competição tem que ter um grupo da morte e há quem aponte que o grupo da morte da Copa do Nordeste é a chave de letra D. Composta por Ceará, Sampaio Correia, Salgueiro e CSA. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará quer também voltar a conquistar a Lampions League, algo que aconteceu em 2015. Com a base da defesa e do meio campo que obteve sucesso na temporada passada, o Vozão trouxe reforços principalmente para o ataque. Douglas Coutinho e Felipe Azevedo chegam com a missão de ajudar o artilheiro Elton. Outro que subiu de divisão em 2017 foi o Sampaio Correia. A Bolívia querida retorna à segunda divisão do Campeonato Brasileiro após ser semifinalista da Série C no ano passado. Com isso, o técnico-tricolor Francisco Diá tem confiança de sobra da torcida. O CSA fez mais que isso. Não só obteve a vaga na Série B do Brasileirão, como foi campeão da terceira divisão nacional. Até por conta disso, aposta na manutenção da base da equipe que conquistou os objetivos de 2017, com Flávio Araújo no comando mais uma vez. Apesar de não ter alcançado feitos nacionais em 2017 como os adversários do grupo, o Salgueiro chega forte na busca pela classificação. O Carcará acumula dois vice-campeonatos estaduais dos últimos três anos, superando as tradicionais equipes de Pernambuco. Ainda de olho no mercado, o Salgueiro pode ganhar reforços durante a competição. Sem favoritos e com jogos de alto nível, essa é a promessa do grupo D, que pode estar abrigando o futuro campeão da Copa do Nordeste 2018.